oi nós somos o atlas oi nós somos o atlas oi nós somos o atlas e a gente vai reagir agora ao amigo novo do twice 3,2,1 oi 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 Super sereias! Nós somos do Caribe É o Havaí É o Havaí Moana Dá o produto Dá o produto Ela parece que tá aberta É Lady Olha a cenária tão forte É muito fofo Ai que lindo! Ela parece a minha do Pé do Segundo ano É o Pé do Oriente, alguém tá gostando? Eu tô Ela tava segurando uma aranha Era um soro Tá faltando Cadê Tsuyo? Eu tô pegando Eu tô pegando Ai que lindo! E ele é um ano mais velho que eu só Abacaxi É um abacaxi Eu gosto de uma manga Laranja, várias frutas É a feira Ai que lindo! Ela parece a pique meia longa Ai que lindo! Que rápido! Meu Deus! Quantos braços! Meu Deus! Quantos braços! Já peguei o doceiro Ai que lindo! Ai que lindo! Ai como a gente é esportista 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 Ai que lindo! Tá sentindo que ela tá certa Que bonito! Que lindo! Que bonito! Que bonito! Ai que lindo! Ai que bonito! Cabelozinho, muito lindo. Muito lindo. O lugar é muito bonito. Tem que ter um rap nesse vídeo. Eu não conhecia a Peta, mas tem Maria. Tem Maria. Olha a Maria que está me olhando. O cabeloão. Olha o gulpinho. A Natália. Parece muito fracassada. Ai, ai. Como parece? Nós superаем. Isso ó. de novo! Pedra V muerte. Adela es feve. É um pedaço muito. No then, eu acho que o小amento tinha. A dele é mais bonita. Essa é assim. Ela ela é um pedaço muito bonita. David e V치 blade. O que eu tenho aqui? Ah, esse é muito lindo. Eu achei que a Raquel não apareceu tanto. Quero mais visibilidade para as outras, porque as outras elas estavam aparecendo muito. O que é isso? Vamos achar elas. Acordaram e agora é a realidade. E a Bárbara? A Bárbara foi embora sem elas. Não, mas ela nunca foi embora. É o Wilson. É o Wilson. É o Wilson. Muito fofo. Muito lindo. O cenário é muito bonito. O cenário é muito bonito. O cenário é muito bonito. Elas são muito lindas também. Que bonitas. Eu achei que a Zuyu tá maravilhosa. Quem? A Zuyu. Ela tava muito linda. Achei que elas estavam muito lindas. Achei que elas estavam muito lindas. Achei legal que eles deram bastante parte. Nas outras que não tinham tantas partes. O que eu ia falar agora também estão lindas. Eu já dei rio, coitada. O policial foi 5 segundos. Foi tudo bem. Mas já foi o melhor. Ela já apareceu. Já apareceu muitos. 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 Achei muito lindo o cenário. Melhor coisa. Queria. Queria estar no verão agora. No verão. A gente só a Mariana tá no verão. Eu tô morrendo. Aquela faz elas como fazendo assim. Muito legal. Bracinho. Eu achei muito rápido. É muito rápido. Mas é isso. Então se inscreva no canal. Dê like. Compartilhe. Compartilhe com as suas frentes. Eu não sei fazer essas coisas. Não sei se é youtuber. Eu não sei se é blogueirinha. Eu não sei se é blogueirinha. Eu não sei se é blogueirinha. 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 Eu não sei se é bogueirinha. Guilherme. Vai ficar gravada. Você vai ficar gravada. Cara.